Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos Em cada um viviam a paixão Como na cena de um filme Vencemos pesadelos Enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos historiamente De frente ao meu coração Long live the walls we crash through All the kingdom lights shine Just for me and you I was dreaming long live All the magic we made And bring on all the pretenders Wonder We will be remembered I said remember this feeling I passed the pictures around Of all the years that we stood there We are on the sidelines Wishing for right now We are the kings and the queens You traded your baseball cap for a crown When they gave us our trophies And we held them up for our town De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos historiamente Enfrentando os dragões Maravilhability Single timing Emerging nos dragões YContra diz Long live all the mountains we built I had the time of my life Fighting dragons with you I was screaming long live The look on your face Bring on all the pretenders One day we will be remembered Hold on, spin it around The confetti falls to the ground Made these memories take over Lembrei do momento Que fez promessa pra nós dois Pintando o nosso destino Por o simples pleno e sem fim Pintando o nosso destino O que é isso?